Você quer renovar o enxoval da sua casa, você que está fazendo o primeiro enxoval da sua vida, você quer produto bonito, agora você quer pagar preço bom. Então você já sabe com certeza que aqui no Brás você paga muito pouco. Agora mais do que isso, porque aqui casa grande enxovais, você tem produtos de primeira linha, desde produtos mais simples até produtos importados, e aqui você tem o conforto de ter estacionamento na mesma rua. Vamos dizer que não é uma boa? Eu tenho certeza que você vai fazer ótimas compras. Você quer tapete, cortina, você também encontra, você quer um edredom bonito, você quer um kit coordenado, você quer almofadas, você quer jogos de lençóis super bonitos, inclusive importados, você também encontra. Agora vamos lá, que eu vou te passar um jogo de banho, 5 peças da marca Bidmeyer. Olha que bonito, esse aqui tem detalhe das estrelas, tem diversas cores. Ele está saindo por apenas 5 parcelas de R$ 11,80. É um jogo de 5 peças. Agora eu vou te passar, olha que graça, é bonito, né? Para quem gosta de uma linha assim mais romântica, é um kit de 8 peças em organza. Ele é composto de uma coxa com babado, dois porta-travesseiros, vem os dois travesseiros, duas almofadas cheias e mais essa bala. Esse conjunto está saindo, esse kit de 8 peças, por apenas 5 parcelas de R$ 9,98. Agora, para a cama de solteiro, olha que bonita, tem esse kit aqui, Altenbrook, que é 5 peças, então é um jogo de lençol de 3 peças, mais o edredom e mais o porta-travesseiro, como este aqui. Olha que bonita. Esse kit de 5 peças, por apenas 5 parcelas de R$ 13,98. Agora, presta atenção nesse kit italiano, de 18 peças. É o kit Elgo. Ele está saindo por apenas 5 parcelas de R$ 30,00. E olha o que ele tem, um lençol de cima, um lençol de baixo, duas fronhas, uma colcha, duas toalhas de lavabo, duas toalhas de rosto, uma toalha de mesa, mais 8 guardanapos. Um kit como esse, diferenciado, bordado, por apenas 5 parcelas de R$ 30,00, é um preço ótimo. Agora aqui, olha, Casa Grande Enxovais, ao comprar uma toalha, ou de rosto, ou de banho, você tem a opção de fazer o bordado. Vamos mostrar o bordado? A moça trabalhando lá no fundo. Então você vai estar fazendo o seu primeiro enxoval. Você quer colocar o seu nome, ou você quer colocar o nome do seu companheiro. Olha que bonito que faz. É o seguinte, é só você comprar uma toalha de rosto, ou de banho, ou um jogo, que eles tenham o bordado como cortesia para você. É carinho, que Casa Grande Enxovais está fazendo. É preço bom, porque essas 5 parcelas você paga nos cartões de crédito. Você tem muita variedade. E tem mais um preço que eu quero passar para você, que é da colcha casal, que é uma colcha super bonita. Essa aqui, olha, com uma estampa bem bonita, bem caprichada, que está saindo 5 parcelas de R$ 9,40. E aqui, Casa Grande Enxovais, em qualquer compra, você ganha, vou mostrar aqui para trás, olha, vou mostrar que você ganha um jogo americano como este aqui. Vamos mostrar, olha, em qualquer compra, em qualquer compra, em qualquer valor, você ganha um jogo americano como este aqui, quatro peças dessa aqui, ou desse aqui com uma linha mais romântica. O horário aqui é de segunda a sexta, das 8 às 18, sábado das 8 às 14, com a Maria Marculina 348, e tem também no 650. Tem estacionamento no número 591, telefone 60962648. Quer fazer um enxoval bonito, quer pagar pouco, quer preço de braço, conforto de shopping, é aqui Casa Grande Enxovais. Tudo primeira linha, você vai gostar bastante, vai pagar pouco, hein? Tem que aproveitar.